Fala mestre! Seja bem-vindo ao canal Vida de Ardineiro. Meu nome é Rafael Barbosa, posto vídeos ensinando a trabalhar com manutenção de jardim, crescer até empresa de jardinagem e mostrando nossa rotina do dia a dia, beleza? E pregando às vezes pra vocês também, que eu falo um monte de Deus aqui, tá? Se você não gosta de ouvir, não precisa ser me abandonado no canal. Só ignora quando eu falar de Deus, tá bom? Mas vamos lá, deixa eu só buzinar aqui pra margarete. Cheguei na casa do Brunão aí, tô buscando aí. Mas três dicas pra vocês quando for buscar um ajudante, um funcionário ou algo do tipo, tá? Existe um conceito que chama os três C's. O que são esses três C's? Grava esse troço aí, tá com papelzinho e caneta? Se você não tá, anota, porque daqui a pouco você esquece disso, beleza? Os três C's. O primeiro C, o que é, Rafael? O primeiro C é o do caráter. A pessoa tem que ter caráter, velho. Primeiro vale o caráter dela. Se ela não é uma pessoa que tem histórico de ladrão, de roubar as coisas. Não do que ela já fez 10 anos passados, mas do que você entende pela índole dela hoje, tá? Porque as pessoas mudam, entendeu? Mas se você sabe que a pessoa tem vício em roubar, pula. Que, tipo assim, tem desvios de caráter. Vocês sabem o que é desvio de caráter. Não é só questão de roubo, beleza? Fuja dessas pessoas. Esse primeiro C é o único que é inegociável. Você não pode deixar passar batido. Pega que a margarete não vem. Você não pode, tipo assim, ignorar isso e achar que você vai mudar das pessoas. Porque o caráter dos outros você não muda. Só a pessoa pode mudar por si própria, se ela quiser. E com a ajuda muito divina também, beleza? Outra coisa. O segundo C está na capacidade. Tem que ver se a pessoa tem capacidade de fazer aquilo que você está pedindo pra ela. Que, por exemplo, tá? Não generalizando, gente. Pelo amor de Deus. Mas, humanamente dizendo, um homem, por exemplo, tem muito mais estrutura. Alguns também, né? Porque eu com o meu físico de rato também não é muito assim, não. Mas, homem, por exemplo, se eu colocar comparado do lado de mulher, humanamente, sabe? Tem um físico mais forte. Aguenta carregar mais peso, por exemplo. Então, você joga na balança isso. Daí, tipo, você vai jogar o serviço pesadão pro homem ou pra uma mulher. Entendeu? Isso porque também tem mulher que trabalha com jardinagem. Então, o pesadão vai pro homem. Aquela função que você está desenvolvendo pra essa mulher, ela tem capacidade de fazer. Ou aquela função que você está dando pro seu funcionário. Você está vendo que ele leva jeito ali? Se você ver que ele não leva jeito, talvez ele não tenha capacidade disso. Ou talvez ele tenha, mas vai levar anos e anos e anos. E talvez não vai conseguir, entendeu? Tem gente que não leva jeito pra todas as coisas. Bom dia, Margareth. Ela batia dele na mão e tudo ainda. Ei, filho, nem escovou o dente. Duvido que escovou o dente. Você escova o dente? Entra aí, Margareth. Bom dia, bom dia. Terminando de gravar o vídeo aqui, daí nós já... Já perco. Suave, irmão. Deus abençoe o nosso dia aí. Que a paz seja com nós. E... Beleza. Daí o terceiro C, Rafael. Sem muita enrolação. Porque esse vídeo já ficou grande até demais pro meu gosto, tá? O terceiro C é o do comprometimento. O quanto essa pessoa está comprometida com você. Se for aquela pessoa que você tem que ficar empurrando ela pra trabalhar, que é preguiçosa, que não quer fazer nada, que não quer aprender, que tudo que você vai falar, já sei, já sei e tal. E fica ali contando as horas já pra ir embora de tudo, qualquer coisa. Mano, essa pessoa não está comprometida com você. Não adianta você jogar pérola aos porcos, tá? E isso é difícil. Os três Cs, é difícil você achar um combo numa pessoa só. E eu falo, ó, o cara. Ó o despertador do maluco tocando agora, ó. Tô falando que condena ele, velho. Tô falando que condena. Mensagem da C. Ah, mensagem. Não sei se é verdade. Ele tá falando que é a mensagem da cremosa. Eu não sei se é verdade, né? Mas, por exemplo, no início, eu não tinha os dois últimos Cs exatamente, sabe? Tipo, não. Eu não tinha o terceiro C, que era o do comprometimento. Porque eu fui autônomo. Comecei e eu era um moleque ainda. Junto com esse outro molequinho aqui antes que era também, ó. Cara, eu e o Bruno, nós não escondemos. Eu e o Bruno era da vida, filho. Nós era maconheiro, nós ia pras baladinhas. Queria catar um milhão de mulher. Nós queríamos só ficar na noite inteira zoando, sabe? Só fazendo coisa que não presta e desagradar a Deus, velho. Então, assim, a gente não tinha muito comprometimento. Eu fui o primeiro que me alinhou do bode que nós andava. Nós andava numa tropinha aí, os amigão. Tipo, assim, era muito gente boa, mas não é amigos que dá pra gente andar hoje em dia, todo dia. Porque já não tá na mesma linha, não tem o mesmo propósito que a gente mais, sabe? Só que, enfim, era difícil. Então, eu me alinhei. Depois o Bruno ficou ainda desalinhado, velho. O Bruno queria ainda acordar meio-dia e tal. Ao alto, às vezes, eu tive que ir na casa dele pra acordar. Ele não fica bravio, não. É verdade, velho. É verdade, mano. Então, tipo assim, a gente se desenvolveu. Só que eu falo com o Bruno. Bruno, hoje eu não teria mesmo a disposição pra tirar, entre aspas, educar e esperar se mudar igual lá no início. Hoje em dia o Bruno já alinhou junto comigo. A gente cresceu e pegou. Mas nós tivemos muita atriz, né, mano, no início, velho? Pô, teve vezes eu chegar lá 10 horas e ter que acordar o cara, mano. Tá ligado? Entrar dentro da casa dele pra acordar ele, velho. E ele morava lá no evasão ainda, lá no meio da favelinha lá. Eu tinha que entrar lá, velho. Por sorte, eu já conhecia todo mundo, né, mano? O cara não me estranhava. Então, velho, o negócio é o seguinte. Busca isso nas pessoas que você tem, entendeu? Que você tá procurando. Porque se não tiver caráter, não tem capacidade, não tem comprometimento, você não é Jesus pra fazer milagre, entendeu? Aí você entrega na mão de Deus e manda ele acertar com aquele cara. No dia que ele estiver mais alinhado, você procura ele. No entanto, não seja papai de ninguém, não cumpre guerras de ninguém, beleza? É a tua empresa, não é o individualismo isso. É só você pensar em prosperidade. Você quer prosperar, você tem que estar alinhado com pessoas que querem prosperar. Áveis da mesma plumagem ou com áveis da mesma plumagem. Gavião não anda com pardalzinho. E pardalzinho não consegue acompanhar gavião, fechou? É nóis. Fé em Deus, deixa aquele like aí que o dedo não vai cair. Comenta que o dedo não vai cair. Se inscreve também, que você já sabe do dedo, né? Falou, é nóis.